É no fialô do vento que a folha do galho cai Vai ter desprezo do filho, filho que despreza o pai No lugar que o ódio chega, o amor corre no sal O fim do covarde é triste, a mentira só existe onde a verdade não vai Só não chora de saudade, quem tem um coração forte A moça que fica velha, não namora por esporte Só namora a moça rica, quem é rico ou tem sorte Se o casamento é cadeia, quem casar com mulher feia Está condenado a morte Eu falo bem no presente, ou seu futuro é brilhante Vai ter um distinto futuro, quem tem um presente é ranque No caminho do fracasso não tem terra sem diamante O fim de algum motorista É um cavalo na pista ou um burro no volante Eu falo bem no presente, quem é rico ou tem um presente é ranque Eu falo bem no presente, quem é rico ou tem um presente é ranque Só no momento da missa, tem mulher mais perigosa Do que a linha do risco, vagabundo de desprezo na corrente da preguiça Quem se perde no deserto, quando a fome chega perto Na chave é o dia do risco